A K-47 é o porte do homem Enfio brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Há dois minutos, olha, tu para e pensa E se tu brotar no Mandela, é só socadão Turuga é chato, bravo na favela As piranha trepa, mas a Glock não Pisto bonde é foda, ele não amarela Bota a cara no bolo pra ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce Os amigo ventre, minha piranha enriquece As piranha desce, as piranha desce Bota a cara no bolo pra ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce Os amigo ventre, minha piranha enriquece As piranha desce, as piranha desce Já que em Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio Quica pra bandido, vai, senta pra bandido Já que em Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio Quica pra bandido, vai, senta pra bandido Arrasta, arrasta a tchera canuba Arrasta, arrasta a tchera canuba Mas não tem problema, ela não vai ficar careta Tem vários baile de favela, pela vi jogar bucina No papagaio, perereca, ela deixa E no serrão, perereca, ela deixa No cabana, perereca, ela deixa, 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 deixa E na dona safadinha, putiane da favela Vem de perna aberta, vem de perna aberta Eu vou te botar tudinho, vou tocar na tua xereca Vem de perna aberta, vem de perna aberta Toma, 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 toma na pepeca Vem de perna aberta, vem de perna aberta Nossa, DJ do Benzinha, mala demais, cê tá doido E aí E aí E aí E aí